Estamos de volta, agora para contar sobre a etapa final do Campeonato Brasiliense de Marcha. Foram seis etapas no total, mais de 600 inscrições. E para homenagear a capital do país, o Núcleo preparou uma premiação especial. Veja na reportagem de Patrícia Rigue. Repare nos detalhes, no conjunto cavalo e cavaleiro. Uma obra de arte. Por este ângulo, até parece que as figuras se tornam reais. A premiação também era de se impressionar. Mais de 50 mil reais distribuídos aos campeões. Tudo isso foi oferecido durante a terceira Copa de Marcha do Aras da Lenda. E também final do primeiro Campeonato Brasiliense de Marcha. Iniciativa do Núcleo da Região, que deu certo. Olha, sucesso total. Nós tivemos 95 animais inscritos no Campeonato Brasiliense de Marcha. E com certeza, com as graças de Deus, nós vamos repetir aí no ano de 2018. Por aqui, vista privilegiada para a pista. Conforto para o público e espaços de lazer para a criançada. Eu gosto de ver essa turma toda competindo com esses cavalos maravilhosos, curtindo a vida. Foco na pista. Começamos pela Marcha Batida. Categoria Caval Jovem, 5 marchadores na disputa. Dois animais castanhos em destaque. Pietro DM do Jucurutu e Feitor da Santa Vitória. No final, Feitor da Santa Vitória foi o reservado. Pietro DM do Jucurutu, o campeão. Esse animal, eu adquiri ele tem mais ou menos um ano, entendeu? Era um animal que estava meio parado, eu acreditei, inverti nele, trabalhei. E o cavalo fez um ano sensacional, puxou muitas pistas esse ano e está ótimo o cavalo. Estou muito feliz com ele. Ainda na batida, categoria Cavalo. Aqui tem marcha, olha só. Música Apesar do cavalo de segunda colocação ser mais amplo, a definição veio pelo engajamento e estilo do primeiro colocado. Resultado, estanho genial, o campeão. O prêmio de reservado foi para a Faste Rancho Brasil. A condição dentro do Gé de Marcha mais natural é a diagramação, onde o cavalo baio é mais dissociado e é mais marchado. Perde um pouquinho na amplitude, como eu falei. Mas quando a gente fala de engajamento, aí agrada até um pouquinho mais o cavalo baio. Esse cavalo representa o nível de marcha da nossa região e um cavalo em nível de Brasil também. Esse cavalo com certeza, aonde for, vai competir em alto nível. Machos de marcha picada, categoria Cavalo. Dos cinco marchadores em pista, destaque para Enzo do Campo Formoso e Diamante 3N. Hora da rédea livre. Repare como o apresentador queijão deixa o animal à vontade. Fato que garantiu o prêmio de reservado ao conjunto Queijão e Diamante 3N. Postura e coordenação de movimentos definiram o campeonato para Enzo do Campo Formoso. E na montada também, uma ligeira vantagem para o cavalo à frente, em função da prontidão, da postura e da qualidade do equilíbrio da sua dinâmica. Por isso a definição dos dois bons animais. Hora das Fêmeas, categoria Égua Jovem Marcha Batida. Desde o início, a Égua Preta chamou a atenção do árbitro Fabiano Bittencourt. Campeonato Rolando e a Castanha Querida da Nova Tradição também se destaca. Eficiência e qualidade do diagrama de marcha garantiram o título para Anitta Silverado LDS. Querida da Nova Tradição foi a reservada. Servo as duas éguas visto por frente, ainda mais corrigida da primeira. Então ela é mais estável, ela é visto por frente, ela tem o engajamento da perna, uma eficiência um pouquinho melhor. O que dá a ela uma condição de estabilidade também visto por trás melhor. Tem dois sócios nessa égua, que é o Aras Cortes e o Aras Silverado e o Aras Águas Marinas. Nós temos o maior carinho dessa égua e temos muita esperança no futuro dela. Ainda na batida, categoria Égua. Sete marchadoras na disputa. Um campeonato de detalhes. Repare essas duas éguas. Apesar da semelhança das duas, a estabilidade da garupa e a perna vista de trás deram o título para a Egua Preta, Fortuna da Itiquira. A Rosília, Quaresmeira da Terra Vermelha, foi a reservada. Essa potra, desde que nasceu, mostrava pra gente o que ia ser. E hoje ela deu um show de andamento aqui. Ela sempre foi isso e vem sempre evoluindo. Era quase noite quando teve início os grandes campeonatos. Machos de marcha picada desfilaram na pista de Brasília. Os vencedores das categorias Júnior, Jovem e Cavalo disputaram o título máximo. O detalhe que definiu o campeonato foi a montada. O fator da era Siqueirinha foi o reservado campeão dos campeões de marcha. Enzo do Campo Formoso, o campeão. Na marcha batida, cinco garanhões disputaram o título máximo. O prêmio de reservado foi para Estanho Genial, filho de fator da Cavarurretan, em Musa Serena. O campeão dos campeões de marcha foi Gandu do MZC. Alegria para o Danilo. Hoje foi um dia de realização. Estamos fechando o ano com fruto, vendo o fruto do nosso trabalho. A gente teve hoje 13 campeonatos, incluindo o campeão dos campeões de cavalo marcha batida, de égua de marcha batida e de cavalo campeão dos campeões de marcha picada. E eu só tenho a agradecer toda a equipe. Fêmeas de marcha picada. A campeã da categoria Égua Jovem, Alegria do Arco Azul, foi a reservada campeã das campeãs de marcha. A Aurora, do Vale Bonito, levou o título máximo da Copa. Ela foi campeã das campeãs em outras exposições e está bem pontuada no ranking da associação. É uma filha do digno. Hoje, nós trouxemos aqui nesse evento três filhas do digno e as três subiram na rampa. Chegou a vez da marcha batida, disputa entre as éguas pretas. Outro campeonato em que os detalhes fizeram a diferença. A finada de Aldebaran deu um show na apresentação e foi a reservada campeã das campeãs. Só perdendo para a fortuna do Itiquira, que levou a premiação máxima. Para fechar a noite, os melhores apresentadores da etapa e também do campeonato receberam premiações. O Gaúcho levou a melhor nas duas. É uma emoção muito grande que a gente fez um circuito das provas decorrer de um ano. Aí, para mim, foi muito gratificante esse título de melhor apresentador. Foram seis etapas que nós tivemos do Campeonato Brasiliense. Oito eventos realizados no ano e seis do Campeonato Brasiliense. E hoje a gente coroa com todo esse movimento, com tanta gente que pôde aqui presenciar. A felicidade das pessoas, a entrega das motos. Então, isso aí é de grande importância para a nossa raça aqui no Centro-Oeste. Principalmente, porque no próximo ano nós estamos aí tendo a oportunidade de receber aqui em Brasília o CBM de marcha picada e de marcha batida. Legenda Adriana Zanotto